Bom dia pessoal, JH do Pássaro de Fibras Origens, o futuro chegou, paciência, tudo, manejo JH. Hoje eu vou falar um pouco dessa questão que o coleiro, ele femeou com a fêmea, mas parece que ele não gostou da fêmea. E toda vez quando ele chega perto da fêmea, ele treme a avinha, faz tudo que você acha que tem que fazer. Mas o coleiro não aciona, eu tenho que trocar a fêmea? De que forma eu vou proceder? Será que eu tenho que botar para dormir junto? Se você colocou o seu coleiro perto da fêmea e a fêmea não deu reação, o coleiro ficou mais aceso do que a fêmea, não tem problema. O importante é que funcionou. Agora, se você do outro lado estiver botando o seu pássaro para poder trabalhar de forma diferenciada com o seu pássaro e ele coloca perto dele e ele não funciona, então aí já é ruim, porque a fêmea não serve. É assim que eu vou descartando fêmea. É assim que eu vou descartando fêmea. Às vezes a fêmea é muito boa para mim, tem muita beleza para mim, mas não serve para o coleiro. Então, você que está do outro lado tem que entender o seguinte, às vezes a fêmea fria, ela faz o coleiro cantar. Às vezes a fêmea fria não faz o outro coleiro cantar. Tenha mexida, tenha um jeito que você vai fazer e que vai dar certo. Muitos passarinheiros, eles não veem essa motivação porque a emoção de você colocar a fêmea, o jeito de você colocar a fêmea, tudo atrapalha. Às vezes você tem mais de um outro coleiro dentro de casa, coloca a fêmea, a fêmea não reage para esse, mas vai reagir para o outro. Então, de segunda a sexta, esporro da escola, sábado e domingo eu solto o pipa e jogo bola. Não tem conversa, deixa a fêmea dormir para um coleiro de sábado para domingo dentro da mesma gaiola, porque você vai ter a noção de quem é essa fêmea, o potencial que ela tem sobre o seu coleiro. Se você deixar do lado, assim que você chegar em casa com essa fêmea, não vai funcionar, não vai dar nada certo. Agora, se você botar para dormir uma noite junto de sábado para domingo, a reação não é da fêmea, a reação é do coleiro macho. Então, você que está do outro lado, escuta essa live, porque essa live vai te ajudar. Você não vai poder fazer isso com trinca-ferro, você não vai poder fazer isso com azulão, você não vai poder fazer isso aí com tico-tico, com outro tipo de pássaro, mas com um coleiro que é bem mais aceitável, o coleiro resiste bem, gosta bem. Então, você cobre com a capa, deixa os dois dormindo de sábado para domingo, que sem dúvida, essa mexida ainda vai mudar muitos passarinhos pelo Brasil inteiro. Eu sou o JH, nesse papo de bola gato, paciência é tudo.